Jornal da Manhã. Você vai se apaixonar. A voz romântica na maior cavalgada da Bahia. Cavalgada? Eu tô na mídia dois mil e dezessete. Com Pabal. Trinta de abril, véspera de feriado em Macarani, no parque de vaquejada. A voz inconfundível de Pabla. Pabla, a voz romântica. Realização, eu tô na mídia.